Em primeiro lugar, eu quero fazer meus cumprimentos aqui ao nosso amigo daqui dessa casa, o senador Crivella, que passou por uma semana difícil e eu quero só dizer o seguinte, força meu irmão, está próximo o fim desse embate e eu não tenho dúvida que o povo do Rio de Janeiro saberá separar o que é mentira, o que é verdade e saber fazer o julgamento na hora de votar. Mas dito isso, eu quero também, senhor presidente, falar um pouco sobre, essa semana fomos tomados com uma notícia aqui da prisão de vários policiais daqui dessa casa. Eu vi nas redes sociais as pessoas cobrando, dizendo que os senadores estavam calados, eu estava calado porque era final de semana e não tinha acesso à tribuna, não tinha como falar sobre o tema. Mas não sou de fugir de temas espinhosos e também não sou aquele que gosta de atirar a primeira pedra. Eu quero só esclarecer alguns pontos que, por vezes, até a imprensa acaba sendo enganada. Primeiro é o seguinte, polícia legislativa não é uma jabuticaba brasileira, polícia legislativa não é uma coisa, uma invenção aqui do Senado, não é uma invenção do Renan. Polícia legislativa, ela existe no mundo inteiro. E nós temos também a polícia legislativa aqui. E qual é a incumbência da polícia legislativa? Ela tem aqui uma, além da proteção da segurança dos senadores, ela tem a incumbência de exercer o poder de polícia não dela, mas da mesa do Senado. Porque cada órgão, assim como o STF, o Executivo, cada órgão do Estado tem o seu poder de polícia, que em tese é o poder do Estado, a polícia, seja ela federal, militar, civil ou aquela legislativa, ela é a ponta de lança do poder do Estado. É tanto que as pessoas, às vezes, no decorrer de um processo, ele responde o processo e ele não está muito preocupado. Quem manda prender é o juiz, quem manda fazer determinado tema é o detentor de poder no órgão, mas quem executa esse poder é a polícia. Mas o cidadão, às vezes, ele só se depara com o poder do Estado no momento que a polícia chega, aí realmente cai a ficha e ele fala, pronto, the house is down, a casa caiu. O poder de polícia se manifesta assim, é a mais dura, eu diria que se fosse uma lança seria a vide do poder do Estado, é a parte mais dura, é quando a polícia chega. Pois bem, o Senado Federal, a Câmara Federal tem sua polícia legislativa. E essa polícia legislativa cumpre ordens e faz as demandas dos serviços solicitados pelos senadores da Casa. Portanto, eu, como senador, a partir do momento que eu venho representando o Estado, não é a pessoa do Medeiros aqui que vai usufruir de serviços da Casa. É o Estado de Mato Grosso, representado por esse senador, que eu, através do voto, exerço a representação daquele povo e tenho algumas prerrogativas aqui. Prerrogativas, inclusive, de não ter os assuntos do Estado, do meu Estado de Mato Grosso e do Brasil, fruto de, por exemplo, escutas clandestinas. Ou algum brasileiro concorda que em cada mesa dessa aqui do Senado tem uma escuta para que pessoas com interesses quaisquer possam estar ouvindo o que se fala aqui, de interesses da nação? Eu, por exemplo, vou confessar uma coisa aqui. Faço varredura constantemente no meu gabinete. Se isso for motivo de prisão, por favor, me algemen. Mas nós tratamos aqui com assuntos que, por vezes, é de interesse da nação. Assuntos que, por vezes, contrariamos grandes interesses. E não tenha dúvida que o que se fala aqui, que o que se fala no gabinete da Presidência, que o que se fala nos gabinetes é de interesse de muita gente. Mas aí eu ouvi o roteiro todo dessa prisão dos agentes e quis me manifestar. Por quê? Em primeiro lugar, esses agentes cumprem tarefas. E, aliás, o Pedro, que é o chefe da polícia, não está me ouvindo, mas ele está me devendo uma varredura no meu gabinete, porque eu não mandei por documento, mas solicitei também uma varredura. Então, esses agentes, eles cumprem tarefas. E aqui não vamos fazer juízo, não vamos falar, ah, mas é que foi feita uma varredura na casa da Gleis, ou do Collor, ou do outro senador que estava sendo investigado. O que a gente tem que perceber é o seguinte, não é porque está sendo investigado que não mantém as mesmas prerrogativas. Então, esses agentes, foi solicitado uma varredura? Não cabe ao agente da polícia legislativa dizer, não, eu não vou fazer, porque você está respondendo um processo. O senador Lindbergh pede uma varredura no gabinete dele e fala, não, senador Lindbergh, o senhor está respondendo um processo lá e eu não vou fazer. Se o agente assim se portar, ele é passível de responder a um processo administrativo. Não cabe a ele esse tipo de juízo de valor. E mais, eu procurei me informar sobre essas varreduras ambientais que a polícia do Senado fez. Eles comunicaram à Procuradoria-Geral da República dizendo, olha, foi solicitado uma varredura ambiental sobre escutas ambientais e nós vamos fazer o serviço e caso seja encontrado alguma alguma escuta, nós vamos trazê-las ao conhecimento da Procuradoria. Isso foi levado ao chefia de gabinete do Procurador-Geral da República, Rodrigo Genoa. Então, não foi feito nada às escuras. Os servidores públicos se pautaram diante do que diz o restimento do Senado e ao que diz a lei. Mas foram levados presos. E por que eu faço essa fala? Porque diante das imagens daquelas maletas sendo colocadas, ficou parecendo que aqui no Senado teria uma milícia. Uma milícia, senador Lideberg, que usaria aquelas maletas para grampear juízes, grampear senadores. E aí eu faço um esclarecimento, eu trabalhei 22 anos nessa área. Aquelas maletas, existem dois tipos de maletas. Uma que você pode fazer escutas através da EBA, aquela coisa toda, mas isso precisa de um contato com a operadora. Então, essas maletas daqui do Senado, senador Lideberg, para que elas servem? Para varrer, para ver se tem frequência, para ver se tem escuta ambiental no ambiente. E foi para isso que foram, foi utilizado essas maletas. E é imprescindível que o Senado da República tenha esse tipo de equipamento. Mas aquelas imagens causaram, eu vi repórteres, eu vi repórteres, por exemplo, indignados, que aqui tinham uns milicianos escutando senadores, atrapalhando a investigação. E é bom que a gente esclareça, para que a gente não entre em guerra de órgãos, de corporações, que a gente não entre na briga de vaidades feridas. Porque, se eu não me engano, a própria denúncia é um conflito aqui interno da polícia e do Senado. Mas é bom para que a imprensa saiba o que é uma maleta que grampia, que faça escuta ambiental, que é uma maleta eletrônica que faça a varredura ambiental e também da importância da inviolabilidade. Bom, está difícil sair aqui a inviolabilidade. Mas é muito importante que a gente saiba que isso não é porque, às vezes as pessoas dizem, olha, mas se a Iglesias está respondendo um processo, ela não deve ter direito algum. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Todas as pessoas que respondem processo, é muito importante que elas tenham direito à defesa. Sabe por quê? Porque se ela tem, significa que eu vou ter também, que cada cidadão brasileiro vai ter. Agora, veja bem, é muito preocupante quando você, de repente, começa a achar que uma escuta lá debaixo da sua cama é normal. Na intimidade sua com a sua esposa ou com o seu marido, de repente você vê isso na internet. Sandor Medeiros, só para concordar com a V. Exª aqui, você sabe que a Polícia Legislativa vem da Constituição Federal, o artigo 52, tem um regimento interno, que esse serviço tem no regimento interno. Eu acho que foi um ato que exorbitou todas as competências. Na verdade, quando você vai ver, o funcionário agiu a partir de uma solicitação. E é importante que se diga também, os grampos oficiais são feitos nas telefônicas, não é feito no aparelho de telefone de alguém, não é feito. É nas telefônicas. Quando o juiz quebra o sigilo telefônico, é feito lá. Ali não. Se eles achassem, se eles não acharam nada, em nenhuma casa que for, eram grampos ilegais. Então, ao meu ver, foi um excesso, um abuso. Mas nós estamos vivendo essa situação de desmoralização do Parlamento, desmoralização do Senado. Então, fica bonito até para o juiz autorizar uma prisão de servidores que estava ali no estrito cumprimento do seu dever funcional, como está garantido pelo regimento interno do Senado. Então, eu faço questão de fazer-se a parte aqui, eu acho que houve um grande excesso. Mas é uma beleza. Para a imprensa, todo dia o que sai contra o Senado é mais uma etapa desse processo de criminalização da política que a gente está vivendo. Muito obrigado pelo aparte, senador Linnberg. Mas eu faço esse esclarecimento justamente para a própria imprensa, porque a tarefa do repórter também não é fácil. Ele está ali e se depara com um mandado judicial bem fundamentado, dizendo que houve uma suposta, vamos dizer assim, uma obstrução da Operação Lava Jato. E aí, nesse caso, se eu sou jornalista, eu também ia me fazer a matéria, até porque é interessante e polêmica e vai dar ibope. Eu vou fazer de acordo com o mandado do juiz. Mas é importante a gente fazer esse esclarecimento para que todos fiquem sabendo de que aqui no Senado não existem maletas para fazer escuta e muito menos que possa atrapalhar a investigação. Até porque as escutas, elas são feitas, como disse a V. Exª, nas operadoras. Agora, quanto às varreduras, eu sou a favor de serem feitas as varreduras, porque nós tratamos aqui de assuntos importantíssimos e que não podem ficar aí os gabinetes. Não que eu tenha dificuldade de falar qualquer coisa que falo no meu gabinete em público. Agora, é importante a varredura sempre porque, às vezes, tratamos de assuntos que devem ser sigilosos, não porque seriam ilegais, mas por serem de assuntos de interesses da nação. Assuntos que, por vezes, se fossem a público, poderia derrubar o mercado, poderia influenciar na Bolsa, porque são informações privilegiadas que poderiam trazer prejuízo para a nação. Então, mas é importante fazer esse discurso para que você não sacrifique. Eu vi alguns senadores até no calor, senador Lindberg, chamando os policiais de milicianos, de milícia. A gente tem que ter cuidado. É muito importante a gente buscar o cumprimento da lei, mas é muito importante a gente não escrachar, porque, às vezes, você pega a vida de uma pessoa que se pautou durante todo o tempo com lisura, tratando com todo o cuidado para que seus filhos, sua família tenham orgulho e, de repente, os filhos veem o pai saindo algemado dentro de um carro da polícia. Aquela imagem nunca mais será tirada da cabeça das crianças. E aí, quando vai ver, o que estava o pai fazendo? Cumprindo o que a sua função manda. Então, precisamos ter cuidado. E a imprensa, a imprensa, principalmente, ela tem que saber que ela trabalha com valores tênues, valores muito frágeis, que, por vezes, demoram a vida inteira para ser construída. E segundos para serem destruídos. E quando eu parabenizei, agora há pouco, o Crivella, eu disse por causa disso. O Crivella foi estampado na página da revista Veja, que eu respeito muito a revista Veja, mas veja bem, a foto tinha sido tirada, já a foto era ilegal, porque já na época que foi tirada não se fazia mais fichamento de pessoas. E mais, porque ele estava usando, segundo eles, da força para retomar um terreno. Quando a própria lei diz, o esbulhado pode retomar o bem, contanto que o faça logo. Ah, mas não podia, porque já tinha dias que as pessoas estavam lá. Mas não era nem motivo para ser preso. Mas aí colocaram, numa véspera da eleição, a foto do Crivella. Então, eu faço esse esclarecimento aqui para a gente deixar as coisas bem claras e não demonizar os servidores, não tratar de repente que, olha, essa polícia do Senado é uma milícia do Renan, é uma milícia dos senadores, não é um órgão como qualquer outro dos servidores públicos que a gente precisa olhar os fatos de acordo com eles são, porque nem sempre, quando existe uma investigação, já há uma condenação. E se o juiz tiver sido induzido ao erro? A gente tem que ter esses cuidados. Mas já partindo para o final, não vai dar tempo, eu acabei me estendendo no assunto. Eu só quero, o senador Lindeberg falou agora há pouco sobre a Petrobras e eu quero dizer o seguinte, a Petrobras está começando a tirar sua retomada, mas não foi, senador Lindeberg, esse governo culpado pela derrocada da Petrobras. Eu tenho visto aqui muita acusação sobre o governo, o que eu vejo é um governo que herdou por força constitucional um mandato, e eu digo que o mandato foi perdido não por força de golpe, mas por questões internas do Partido dos Trabalhadores, que chegou ao ápice do poder, realmente com o mito, que era o Lula, mas o Lula cometeu um erro. Ele colocou a companheira errada para ficar os quatro anos no poder. A companheira gostou do poder e não deixou que ele fosse candidato em 2014. Essa que foi a derrocada geral. E aí a briga interna se dividiram e virou isso. E virou isso. O presidente Dilma achou que toda essa questão de Odebrecht, essas coisas todas, ia pegar só no Lula. Lavou as mãos, deu de ombro e explodiu no peito dela. Essa que é a questão que eu vejo. Mas tem um fato que é importante sobre a Petrobras, a gente deixar claro, é que quatro dias antes da presidente Dilma sair, ela vendeu para a Pampa, Argentina, com prejuízo de 3,2 bilhões para a Petrobras, a subsidiária da Petrobras lá na Argentina. Então eu queria fazer esse registro aqui, porque a Justiça Federal está investigando, é só para a gente colocar o pingo nos isos e não deixar esse fato cair aqui, como alguns já estão dizendo, que tinha sido o atual governo. O senador Lidberg também falou aqui sobre esses países que não estão reconhecendo o presidente Michel Temer. E é bom que se diga que a roda do mundo é o interesse. Então se você veja bem, países como Costa Rica, Venezuela, Bolívia, Cuba, todos esses países, eles foram extremamente beneficiados com empréstimos vultuosos do BNDES, boa parte deles as obras executadas pela Odebrecht. Mas se você for ver, Costa Rica recebeu 42 milhões de dólares, Cuba, 800 milhões, Venezuela recebeu mais de 2 bilhões de dólares, o Equador, 546 milhões de dólares, a Bolívia recebeu 16 milhões, sem falar naquela subsidiária da Petrobras que eles tomaram na mão grande do Brasil, tomaram aspas. Nicarágua negociava um projeto de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, e aí de repente a torneira se fecha quando entra o Temer. É lógico que esses caras, e eu nem condeno que os seus embaixadores façam cara feia e virem as costas para o governo brasileiro, porque eles viram de repente a torneira secar. E lógico que vão defender e vão sair por aí repercutindo o discurso de golpe. Mas como o tempo já está fechando, eu vou deixar esse assunto para outra hora, só dizendo que é normal que eles tenham resistência contra o atual governo, porque lógico, todas essas benesses foram, eu diria, estancadas. E aí, lógico que é normal que ficassem tão, vamos dizer assim, contrariados. No mais, é só dizer que nós estamos procurando uma saída para o Brasil. E eu concordo com o senador Lenibeck, temos que olhar para a frente. Esqueçamos o passado. Tchau. Obrigado.